É, hoje é dia de separar o lado profissional do lado pessoal, né? Fala, galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscreve, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, o negócio é o seguinte, né? O futuro do Russell Ashbrook, que parecia totalmente já confirmado de que ele ficaria no Lakers pra próxima temporada, tem voltado a ser incerto, né? Porque vários rumores envolvendo a saída de o Ashbrook da equipe do Lakers têm ganhado força novamente, né? Depois das declarações de Dervingham sobre querer ficar com o Ashbrook e sobre querer fazer o Ashbrook dar certo, os rumores da saída dele do Lakers deram uma acalmada, né? Tanto é que não saiu mais rumores de troca envolvendo o nome dele. Só que nessas últimas semanas, principalmente com a possível disponibilidade de Karrie Irving no mercado, os rumores sobre a saída do Ashbrook aumentaram muito. Por quê? Caso o Karrie vá para o Lakers, como várias fontes têm dito, o que pode acontecer, o Lakers vai ter que trocar o Ashbrook, porque não tem como manter o Ashbrook, Karrie e LeBron no mesmo time. Então os rumores envolvendo o nome do jogador, do armador do Lakers, cresceram bastante. E o Sean Devney do Heavy, que é um jornalista muito conceituado, é uma fonte realmente bem quente, teria conversado com o executivo da Liga que teria afirmado que o retorno de Russell Ashbrook para o Oklahoma seria possível e seria a melhor solução para o Russell Ashbrook. Porque eu até peguei aqui a declaração desse executivo que o Sean Devney publicou no Heavy e vou passar aqui para vocês, aspas para ele. O cenário mais provável ainda é o Russell acabar em Oklahoma City. A franquia pode absorvê-lo no espaço do limite, dar a ele uma oportunidade para que ele possa voltar a ser ele mesmo e de quebra pegar algumas escolhas de draft na negociação, afirmou o executivo ao Heavy. Bom, vamos lá, né? Por um lado, é uma troca que não faria muito sentido, porque o Thunder, principalmente nesses últimos três anos, tem acumulado uma grande quantidade de talentos jovens, né? Josh Gidey, Shai Gilgis-Alexander, Chet Holmgren nesse último draft, né? Osman Dieng, né? J. L. Williams. Então o Thunder tem optado por acumular um número muito grande de jovens talentos e desenvolver o time a partir deles. Então a chegada do Russell Ashbrook meio que quebraria esse planejamento do Thunder, porque o Ashbrook é um cara extremamente veterano, anos e anos na liga, e um cara de um contrato de 47 milhões de dólares para a próxima temporada. Lembrando que o Ashbrook deve sim ativar a sua player option. Então trazer o Ashbrook não faria muito sentido nesse cenário, porque o Thunder deixaria de construir esse time jovem para ter um veterano ali no meio, né? O Ashbrook seria aquele clássico aluno repetente, né? O cara que todo mundo, todas as crianças vão olhar e falar Beleza, o que esse cara está fazendo aqui? Então pensando por esse espectro, não faria sentido o Ashbrook vir para o Thunder agora. Porém, se a gente olhar sobre uma outra perspectiva, o Ashbrook voltar para o Oklahoma para essa próxima temporada seria bom pelo seguinte. Primeiro, o Ashbrook iria ajudar muito a desenvolver alguns jovens que estão ali. É importante dizer que no período que o Ashbrook esteve no Thunder, ele foi uma peça importantíssima para desenvolver jovens talentos que estavam ali. Como, por exemplo, Steven Adams cresceu muito na mão do Russell Ashbrook. O próprio Jeremy Grant, né, cara, cresceu bastante de produção quando jogava ao lado do Ashbrook. Então o Russell, ele ajudou muito os jovens de Oklahoma a crescer. Então ter ele ali como essa presença veterana, primeiramente, tiraria muito da pressão dos jovens jogadores e também faria com que esses jogadores tivessem um espelho, né, tivessem um cara para se espelhar a algo que hoje o Thunder não tem. O Thunder não tem um líder, né. Talvez o natural seria pensar que o Shai seria esse líder, mas não é ainda. Porque ele é tão jovem quanto os outros que estão ali. Então a presença do Ashbrook faria bem para o vestiário do Thunder. E outra, nessa negociação, o Thunder poderia, né, pensando nessa negociação com o Lakers, o Thunder poderia se dar bem. Porque, primeiramente, poderia pegar boas escolhas de draft futuras do Lakers e também podia pegar alguns outros talentos jovens, como talvez um Malik Monk, um Horton Tucker. Então, por um lado, a negociação não faz sentido, porque ter um veterano quebraria um pouco desse plano de longo prazo, né, do Thunder. Mas, de outro lado, trazer o Ashbrook, primeiramente, faria com que os jogadores jovens pudessem se desenvolver melhor tendo uma referência, né, um cara que é o ídolo máximo de Oklahoma, na minha visão é o maior ídolo da história do Thunder, e também poderia ajudar trazendo mais escolhas de draft e jogadores jovens da equipe do Lakers. Então, essa negociação, esse possível retorno que esse executivo da NBA teria comentado com o Sean Devon e do Heavy, tem esses dois lados. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Mas é óbvio que, para trazer o Ashbrook de volta, o Thunder teria que ponderar muitas coisas, né, teria que ponderar o fato do Ashbrook ter tido a pior temporada da sua carreira, vir de um ano horroroso, vai ter que ponderar também a perspectiva, né, porque, beleza, vai trazer o Ashbrook de volta para o Thunder, vai manter ele uma temporada só ou vai manter ele até se aposentar? Porque se for para manter ele durante só uma temporada, eu acho que não faria sentido, porque você vai trazer o maior ídolo da história da franquia para jogar somente um ano e depois disponibilizar ele no mercado de graça, não faz muito sentido. Então, mesmo esse executivo tendo falado que é uma troca que pode acontecer, que é um cenário bom, e eu até concordo que é um dos cenários mais positivos para o Ashbrook voltar para o Oklahoma, pelo outro lado é uma negociação que, para o plano do Oklahoma hoje, pode acabar não sendo o ideal. Apesar de eu ver pontos positivos da volta do Ashbrook, e aqui eu estou deixando meu clubismo de lado, eu até tenho aqui a mostrar uma camisa do Thunder, que é do próprio Russell Ashbrook, mas aqui eu estou falando como profissional, eu estou dando a minha opinião aqui profissional. Trazer o Ashbrook de volta traria pontos positivos? Trariam. Mas hoje eu vejo muito mais pontos negativos com a volta do Ashbrook do que positivos. Para mim é muito melhor o Thunder não trazer um jogador como o Ashbrook, ou seja, jogadores veteranos de contrato alto, e desenvolver os caras que estão ali. É o momento do Thunder passar perrengue? É o momento do Thunder sofrer? É agora. O Thunder, sinceramente, eu não tenho esperança de ver o Thunder sendo competitivo para os próximos três anos, e eu estou totalmente tranquilo com isso. Trazer o Ashbrook poderia acelerar essa competitividade do Thunder? Poderia. O Ashbrook joga bem com jogadores jovens, funcionou bem no Wizards, funcionou bem no próprio Thunder em várias situações, então poderia fazer o Thunder ser competitivo já nessa próxima temporada. Porque pensando num time tendo o Chet Holmgren na 5, Lugendort, Shy Giggs Alexander, Russell Ashbrook, Josh Gide revesando ali na armação, você tem um time bom, você tem um time que pode brigar por um plane, mas vale a pena o Thunder querer ser competitivo agora? Eu acho que não faria muito sentido. Então mesmo eu vendo sendo algo interessante, e sendo algo possível a volta do Ashbrook, eu não descarto uma possível volta do Ashbrook durante essa off-season, eu não descarto essa possibilidade, eu, sinceramente, eu não gostaria. O meu lado fã, adoraria ver o Ashbrook de volta, eu ainda espero ver o Ashbrook de volta com a camisa do Thunder, mas para o fim da carreira, hoje não faz muito sentido. E eu vejo o Ashbrook precisando estar em times competitivos nesse momento. O Ashbrook está na reta final da carreira, ele tem que buscar um time que dê para ele a possibilidade de brigar pelo título. E o Thunder não ofereceria isso para ele. Então, como eu disse, mesmo enxergando bons argumentos para defender o retorno do Ashbrook, eu enxergo muito mais argumentos para que não seja defendido a volta dele, entende? Então é meio um sentimento agridoso, né? E aqui eu estou totalmente entre o meu lado pessoal e o meu lado profissional. Mas eu vou sempre optar por escutar mais o meu lado profissional. E o que eu estou escutando do meu lado profissional é que a volta do Ashbrook não faria totalmente sentido pensando a médio e longo prazo no Oklahoma City e Thunder. Então mesmo eu querendo muito que ele volte, eu não consigo defender. E caso ele volte, eu vou ser obrigado a vir aqui e criticar. Porque o lado profissional sempre vai falar mais alto. Mas eu quero saber de você o seguinte, você gostaria de ver o Ashbrook de volta no Thunder? Você acha que faria sentido ele voltar para o Thunder nessa próxima temporada? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante para não perder nenhum vídeo novo. Hoje ainda tem mais vídeo para sair, então fica ligado para não perder nada. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.